Josué capítulo 2 verso 9 a 11 está escrito e disse bem sei que o Senhor vos deu esta terra que o pavor infundiz caiu sobre nós e que todos moradores da terra estão desmaiados porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós quando saíste do Egito e também o que fizeste aos reis dos Amorreus, Seom e Org os que estavam além do Jordão os quais destruístes ouvindo isso desmaiou o nosso coração e ninguém há mais ânimo algum por causa da vossa presença porque o Senhor vosso Deus é um Deus que está acima dos céus embaixo da terra o tema da mensagem qual o relatório diante da crise irmãos nesses dias eu confesso eu tenho ficado chocado diante das notícias diante das dos crimes mortes é publicitário matando o zelador por causa de de vaga de garagem esquartejando fazendo nós estamos vendo coisas que está chocando nós estamos vendo no mundo também acontecimentos que está nos deixando perplexos mortes crimes violência na síria estão dizimando pessoas como se fosse dizimando pragas nós temos até uma pessoa que saiu da síria fugido lá e já está frequentando o nosso culto está participando nossos cultos aqui ele falou eu fugi porque senão eu morria ou eu tinha que matar gente irmãos o mundo está vivendo o momento que o palco está preparado para o anticristo se apresentar e ser o salvador do mundo e as pessoas estão preocupadas com os acontecimentos com a crise com os relatórios dos economistas como é que será depois da copa do mundo como é que ficará a situação tantos rolos tanta injustiça juízes sendo manipulados por poderosos e os nossos governos se vendendo exercendo aquela autoridade exacerbada por interesses e o povo assiste televisão vê os jornais as revistas estão abatidos estão sem ânimo a igreja está desanimada a igreja está perdendo a alegria de viver mas hoje o senhor fala pra você qual o relatório que relatório que você está dando diante da crise que você está vivendo a bíblia fala de uma mulher chamada o Raabe essa mulher ela se apresenta diante de dois espias que a bíblia fala que Josué mandou dois espias espiar a terra prometida e aquela mulher ela dá um relatório de fé nós temos ouvido falar dos feitos do Deus todo poderoso que é o Deus de Israel que livrou o vosso povo do jugo de faraó e manifestou sinais miraculosos em todo o Egito e no deserto Deus sustentou vocês e os inimigos que se levantaram contra vocês foram derrotados no deserto e agora nós estamos vivendo a iminente juízo de Deus e nós não temos força estamos amedrontados diante do Deus a quem vocês servem mas eu quero fazer uma aliança com vocês eu prometo vos guardar vos proteger contra as autoridades de Canaã mas que você faça um juramento poupa a minha vida e poupa a minha família irmãos a Bíblia fala que aqueles dois espias dois príncipes de Israel recebeu aquele relatório de fé daquela mulher chamada Rab uma sacerdotisa uma prostituta cultual que aqueles dois espias foram procurar abrigos nesta casa e aquela mulher teve fé teve coragem e acreditou no Deus de Israel e preferiu desobedecer as autoridades a quem ela servia os deuses a quem ela servia para dizer eu quero o Deus de Israel que ele seja também o meu Deus eu quero fazer uma aliança porque eu renuncio a meu passado eu quero fazer parte desta tribo quero fazer parte desse povo que é abençoado por Deus mas faça uma aliança comigo poupa minha vida e minha família e eles disseram nós vamos poupar mas que você não denuncie a gente e a Bíblia fala que houve a invasão o povo tomou posse da terra prometida e ela foi poupada e toda a sua família irmãos eu quero trazer a primeira verdade aqui a Bíblia fala que Moisés mandou doze espios a terra prometida e no cabo de quarenta dias voltaram e disseram a terra manda leite e mel Moisés mas porém há muralhas que tem casas em cima das muralhas em uma altura de quase cinquenta metros de altura a espessura é tão é tão grande que há casas há a corrida de de cavalos de aquelas bigas aos olhos humanos é impossível e os homens a quem os homens que moram naquele lugar são homens de uma altura descomunal quase três metros de altura são homens muito altos e nós aos olhos deles nós somos como um gafanhoto dez espias doze espias foram espiar a terra prometida dez trouxeram um relatório de incredulidade relatório de desgraça a terra mana leite e mel aqui está a prova um cacho de uva dois homens para trazer mas é impossível eles têm um poder bélico poderoso eles têm homens poderosos que são gigantes as muralhas é intransponível não tem como derrubar com as muralhas mas Caleb e Josué dissemos eia vamos possuir a terra prometida Deus prometeu Deus é poderoso para cumprir as promessas mas a Bíblia fala que o povo deu ouvido ao relatório dos dez espias a Bíblia fala por dez vezes aquele povo tentou a Deus e Deus falou agora basta chega esse povo vai voltar rumo ao deserto eu vou consumir essa geração de incrédulos essa geração que não acredita nas minhas promessas vira os sinais miraculosos e agora duvidam que eu sou poderoso para cumprir as minhas promessas vão voltar rumo ao deserto se eles dizem que eles são gigantes aqueles homens eles são gafanhotos então vão comer comida de gafanhoto vão voltar rumo ao deserto e a Bíblia fala que o Senhor falou Caleb e Josué porque vocês deram um relatório de fé que agradou meu coração vocês serão poupados e eu vou levantar uma geração de jovens de vinte anos para cima que vão adentrar na terra prometida irmãos entenda que toda promessa de Deus na sua vida existe o ser é condicional ser não desviar nem para a direita nem para a esquerda Deus vai entregar a promessa que Deus tem para a sua vida agora a promessa que Deus fez para aquele povo era incondicional vou entregar a terra prometida e a Bíblia fala que Moisés o Senhor também reprovou e ele entregou o cetro agora quem recebeu a direção a unção para introduzir o povo para a terra prometida foi Josué e olha o que o Senhor fala para Josué capítulo 1 verso 5 em diante que essa palavra você aplica para você em nome de Jesus ninguém ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida como fui com Moisés assim serei contigo não te deixarei não te abandonarei ser forte ser forte ser corajoso porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento eu prometi a dar aos seus pais tão somente ser forte ser corajoso para teres cuidado de fazer segundo tudo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda para que sejas bem sucedido por onde quer que andares não cesse não cesse de falar deste livro da lei antes medita de dia e de noite então fará prosperar o teu caminho serás bem sucedido não te mandei eu ser forte ser corajoso não temas não te espantes porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares amém pode aplaudir o Senhor Glória a Deus irmãos Josué significa Deus é salvação e o Deus da salvação habita em você comanda sua vida Caleb significa capaz e corajoso Deus não te deu espírito de covardia nem de medo mas te deu espírito de poder porque quem comanda sua vida é o Espírito Santo de Deus a unção de Moisés repousou sobre Josué meu querido a boa notícia quando Jesus foi assunto aos céus ele falou eu enviarei meu espírito e você recebeu o Espírito Santo de Deus a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus e você foi também ungido para cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida você tem terras prometidas para conquistar e Josué é a figura de Jesus ele vai introduzir você na terra prometida você tem que andar em obediência e andar na palavra viver a palavra praticar a palavra você vai alargar tuas fronteiras porque o Senhor te diz ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida como fui com Moisés como fui com meus profetas eu sou contigo por onde quer que andares irmãos hoje as notícias são bombásticas as notícias muitas vezes querem nos abalar mas a boa notícia o Senhor é contigo por onde quer que andares hoje o Senhor diz você é o que você tem você é a visão que você tem de Deus determina a sua caminhada na terra Caleb e Josué eles andaram com Moisés e viram os feitos de Deus e creram agora eles tinham convicção essas muralhas esses gigantes competem a Deus a fazer essa obra porque a nós é andar por fé o justo viverá pela fé e pela fé ele vai profetizar diante dos obstáculos diante dos problemas porque Deus tem um compromisso com seus filhos é Deus que nos sustenta é Deus que provê as nossas necessidades é Ele que pleiteia o nosso favor agindo Deus ao teu favor quem impedirá se Deus é por ti quem será contra ti em Romanos 8,31 portanto amados o Senhor só pede para os seus filhos marche e dê relatório de fé diante do problema profetize as bênçãos de Deus porque isso glorifica a Deus andar em fé é isso é não andar por sentimentos aquele povo tinha um complexo de inferioridade eles são gigantes nós somos gafanhoto irmãos o tamanho deles realmente era um tamanho exagerado vê cá jovem aqui fica aqui embaixo imagina o meu tamanho aqui o tamanho normal do povo de Israel de Israel era uma altura mais ou menos um metro sessenta você é até maior então dá até medo imagina aqueles homens fortemente armados obrigado querido mas meu querido quem anda por fé não tem medo não tem medo de demônio não tem medo de muralha não tem medo da má notícia porque o Deus a quem arrancou você do império das trevas ele te respalda e te diz não temas eu sou contigo não te assombres diante do problema porque eu sou teu Deus eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel é isso que o Senhor quer que você olhe para as promessas o inimigo é grande mas o meu Deus está acima de todas as circunstâncias adversas e agindo ele ao meu favor quem impedirá venha macumba venha os inimigos por um caminho por sete caminhos fugirão porque eu estou em obediência eu não dou lugar ao diabo eu estou em obediência e a minha chamada é marchar e conquistar a terra prometida e o diabo quer roubar destruir casamentos destruir famílias ele quer detonar os negócios dos filhos de Deus meu querido entenda que o Senhor te deu autoridade te deu unção e a unção que está sobre você para realizar as obras de Jesus e fazer coisas maiores preste atenção na palavra dessa mulher nós temos ouvido falar dos feitos do vosso Deus e o nosso coração está desmaiando de medo diante da presença de vocês irmãos os ímpios os feiticeiros eles tem que ficar assustado diante de você e não você ficar assustado diante desses homens que se acham poderosos opressores meu querido um filho que anda no espírito que anda em obediência a Deus que vive a palavra pratica a palavra quando ele abre a boca não tem demônio que resista porque ele entende eu tenho autoridade espiritual o que eu ligar na terra vai ser ligado nos céus o que eu proibir aqui na terra vai ser proibido nos céus e o Senhor me deu autoridade me deu unção pra realizar as obras do Senhor e pisar em serpentes corpiões sobre todo o poder do diabo e nada absolutamente terá poder sobre a minha vida porque eu estou blindado no sangue do cordeiro e o Senhor fala não se alegre porque os demônios vos submetem mas alegre porque o teu nome está escrito no livro dos céus você é embaixador você é embaixatriz você é príncipe você é princesa você é um sacerdote uma sacerdotisa você é da família real e o Senhor diz dá o relatório de fé diante do problema o Senhor foi glorificado numa mulher prostituta sacerdotisa cultual falou pra aqueles homens quem é o Deus de Israel que é o Deus que abriu o mar vermelho que é um Deus que trouxe provisão no deserto esse é um Deus todo poderoso os nossos deuses não são nada são impotentes diante desse Deus que nós temos ouvido falar queridos aquela geração viram sinais prodígios e maravilhas os deuses do Egito foram envergonhados humilhados diante do Deus único absoluto todo poderoso o El Shaddai porque que Deus manifestou aqui sinais prodígios e maravilhas para mostrar de uma forma didática que Deus é o todo poderoso que os deuses irmão 430 anos debaixo do jugo de faraó aquele povo esqueceu do Deus de Abraão do Deus de Isaac do Deus de Jacó e a Bíblia fala Moisés eu vou endurecer o coração de Moisés para que não deixe o povo sair de imediato porque eu vou manifestar os meus sinais tremendo para que toda a terra saiba que eu sou Deus não um Deus tribal mas o Deus que governa o céu e a terra e debaixo da terra aquele povo viu sinais se eu abri o mar vermelho Deus amparar o povo lá no deserto dando pão dando água ninguém ficou doente ninguém as roupas não se gastaram não se consumiram porque eles estavam debaixo da potente mão de Deus eu estive lá no Egito e quando estive naquela caminhada que o povo fez do Egito para Israel eu descendo do ônibus juntamente com alguns irmãos na caravana irmãos 50 graus a temperatura de dia aí que está o sobrenatural a nuvem que acompanhava dia e noite de dia era uma nuvem da glória de Deus que amenizava a temperatura e era uma temperatura de seus 25 graus de noite era um frio de 0 grau no deserto e a temperatura era agradável porque a nuvem era de fogo querido você pode estar passando um momento de deserto mas a presença do Senhor é contigo Deus conhece o teu limite Deus não permite provação além mas você está um passo da promessa e Deus quer que você vá dar uma olhadinha na promessa que eu tenho para você e muitas vezes a gente está olhando mais para os gigantes para os problemas irmãos essa palavra profética você está um passo de tomar posse da terra prometida mas você está um passo de retroceder como aquele povo ah Deus está demorando estou cansado estou cansado de fazer corrente estou cansado de participar das maratões de oração estou cansado de orar de jejuar e a situação só piora e agora eu pensei que ia acontecer a coisa boa e de repente você levanta gigantes inimigos ferozes esse é o momento de dobrar a carga de oração e dizer Senhor a despeito do relatório de morte a despeito dos relatórios totalmente pessimista mas eu bem sei em quem tenho crido eu sei que tu és poderoso para fazer muito mais do que eu penso muito mais do que eu imagino porque o Senhor está na vanguarda o Senhor está na minha retaguarda o Senhor está na minha direita na minha esquerda é o Senhor que prometeu e tu és homem para cumprir números 23 19 Deus não é homem para que minta nem o filho do homem para que se arrependa tendo ele prometido não cumprirá quem é pai quem é mãe anela o melhor para o seu filho não é verdade? irmãos Deus é pai Ele é o protetor Ele é um Deus que te ama a Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio e sim que se arrependa e viva e aquela mulher se arrependeu dos seus pecados era uma pecadora mas se arrependeu e quando a gente toma posição com o Senhor nós temos que ter atitude é que ela teve atitude de fé e de coragem de abrigar aqueles espias em troca ela foi salva e toda a sua família é crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa amém glória a Deus e essa mulher ela casou com um príncipe de Israel da tribo de Judá chamado Salmão e paz e paz queridos essa mulher faz parte da genealogia de Davi e de Jesus a fé promove a fé traz prosperidade a fé traz honra Deus honra quem honra não importa o teu passado o que importa se alguém está em Cristo é nova criatura é as coisas antigas ficaram para trás tudo se fez novo você se torna príncipe princesa sacerdote do Senhor teu nome é escrito no livro dos céus Deus é um Deus que não tem preconceito pelo contrário ele veio para salvar aqueles que estão perdidos aquela mulher no eminente juízo de Deus ela encontrou salvação porque ela invocou e teve atitude como aquele ladrão lá na cruz Senhor lembra-te de mim quando entras no teu reino Jesus disse hoje mesmo estarás comigo no paraíso eu quero terminar essa palavra eu não sei o momento que você está vivendo mas lhe semeia boa semente eu e minha casa vamos servir ao Senhor e vamos experimentar as bênçãos do Senhor as notícias são más da economia as situações os levantes do inimigo mas decida eu vou andar em santidade eu vou andar em obediência porque quando chegou a hora do homem de Deus chamado Josué tomar posse da terra prometida a primeira atitude dele ele estava eufórico junto também com todo o povo com o relatório de Raab mas ele fala algo muito tremendo que eu quero terminar esse momento povo o segredo da conquista é muito simples Josué 3,5 consagrai-vos que o Senhor fará maravilhas do vosso meio consagrai-vos significa tire tudo aquilo que lembra o Egito amarras cadeias ídolos pecadinho de estimação ah pastor é difícil eu gosto não dá sabe né queridos cuidado com adultério virtual a mulher não dá atenção mas arrumei uma que dá tanta atenção tão maravilhoso tão querido hoje o Senhor diz rompa com as trevas e decida eu quero a terra prometida que Deus tem pra mim pra minha família Deus quer salvar a sua vida quer salvar a sua família o diabo quer destruir a tua vida quer destruir a tua família mas hoje o Senhor diz pra você decida você vai ser um instrumento que vai ganhar a tua família você vai ser instrumento de Deus que vai ganhar o teu bairro a tua cidade a tua nação e o Senhor diz que quer levantar gente que peçam coisas grandes Senhor dai minha nação por herança Deus não tem somente bênçãos materiais Deus quer ser Senhor da sua vida Deus quer mudar a tua mentalidade em vez de falar como escravo pensar como escravo agir como escravo como aquela multidão que pereceu no deserto foram livres de faraó mas continuava com a mentalidade escravo agia como escravo pensava como escravo mas Caleb Josué conhecia o seu Deus aquele que conhece a Deus se tornará forte e andará em proezas porque meu querido quem comanda a sua vida é o Espírito Santo de Deus ele foi comissionado pra levar você às conquistas à terra prometida irmãos quando Deus cumpre as promessas a gente se alegra mas pra que haja o cumprimento das promessas você tem que trabalhar você tem que obedecer você tem que seguir as direções do Espírito dá sete voltas as muralhas de Jericó e quando chegar o momento povo vai bradar e sete sacerdotes vão tocar trombeta e o milagre vai acontecer e obedeceram as muralhas caíram o povo tomou posse da terra prometida o gigante já estava desmaiando de medo e houve um grande mover de Deus aquela casa foi poupada porque foi deixado uma marca um símbolo da aliança um cordão de escarlate significa o sangue do cordeiro o sangue do cordeiro o sangue de Jesus está sobre a tua vida passa o vento passa o espírito de morte mas você vai estar em colome guardado protegido porque o Senhor diz este é meu ninguém vai tocar pode vir tribulação mas não vai abalar a fé dele não vai cefar a vida dele porque ele é imortal até que cumpra o meu propósito o meu propósito é o meu propósito é o meu propósito é o meu propósito que ele é imortal